Olá, tudo bem pessoal? Que Deus abençoe aí a vida de vocês, assim como a minha, né? E de todos os nossos. Hoje eu vou falar especialmente com você aí, motorista, igual a mim. Você já baixou o aplicativo do Truking? Vanessa, por que você insiste no Truking? Por que o Truking foi um aplicativo feito pensando em eu, você e todos nós motoristas? E eu penso assim, que se todos os motoristas baixarem, quanto mais baixarem, mais usarem, mais divulgarem e mais repassarem as informações no aplicativo, muito mais a gente vai estar ajudando um ao outro. Tem alguns vídeos aí nos quais eu já expliquei, mas eu torno a repetir. Neles você encontra postos de combustíveis, borracharinhas, concessionárias, oficinas, lojas de peças e uma série de infinidades. É uma ideia que vem lá dos Estados Unidos pra cá. Então, como vocês já devem ter visto no outro vídeo que eu fiz, quem me ajudou hoje foi o dia que eu encontrei o posto pra eu pernoitar em Ribeirão Preto através do aplicativo. Quando eu chego no posto de combustível, a primeira coisa que eu faço é eu pergunto quanto tá o diesel na boca. Aí eu abro o aplicativo e coloco o valor do diesel que tá naquele dia. E aí eu atualizo as informações do posto. Se ele tem banheiro, se ele tem restaurante, se ele tem wi-fi, quais as redes de telefonia que pega naquele local, se ele tem vagas pra pernoite, se restam vagas ainda, se tem bastante, se tem pouco, se não tem. Eu faço isso. Por quê? Porque a ideia é que o meu próximo companheiro que está vindo atrás e que vai parar naquele posto, se ele abrir o aplicativo, ele possa olhar e ele possa, vamos supor, eu tô aqui, tô em Cristalina, no Boiades. E hoje eu vou dormir lá em Uberlândia. Eu vou abrir o aplicativo, vou escrever lá a cidade que eu vou pernoitar, Uberlândia, e vou pôr lá postos de combustíveis. Eu vou noito em postos de combustíveis. Lá, se o outro motorista que passou, ele atualizou, eu vou saber o valor do diesel. As condições do posto, e se tem vaga pra eu pernoitar ou não. Agora, esses dias, aconteceu também de um colega meu que quebrou o caminhão dele em São José do Rio Preto. O caminhão dele quebrou lá e ele se batendo atrás da oficina. Aí, ele mandou mensagem pra mim perguntando se eu sabia alguma oficina que mexesse com caixa de câmbio em Ribeirão, em São José do Rio Preto. Eu falei pra ele assim, viu, baixa o aplicativo aí. Aí, eu instruí ele, ele baixou o aplicativo, ele encontrou todas as oficinas pra caminhões. Aí, nessas oficinas, ele foi abrindo uma por uma, consta o endereço, consta o telefone. E ele acabou ligando, né, em algumas, encontrou e o socorro foi até ele. Você tá entendendo o tamanho da facilidade que é? Você chega num local, se você precisa de uma concessionária, se você precisa de uma oficina, se você precisa de uma peça, se você precisa de pneu, de borracharia. Gente, só abrir um aplicativo. Ali vai ter todas as informações que você precisa. A única coisa que você tem que fazer é baixar o aplicativo e ter ele aí no teu celular. Aí você encontra, é muito mais fácil, você não fica se batendo, entendeu? E não tem custo nenhum pra você pra isso. Não existe custo pra isso. Você não vai pagar nada pra ter essas informações. A única coisa que você vai ter que fazer, que você, se você quiser ajudar os teus companheiros também, é ir atualizando as informações. Sem contar que na oficina que você vai pra fazer o serviço, você vai dar a sua nota no aplicativo pra oficina, você vai escrever lá se você foi bem atendido, se você não foi, como foi o atendimento. Aí eu vou precisar, eu vou lá olhar, eu vou saber. Essa aqui é boa, essa aqui não é. Ó, essa aqui foi bem indicada, essa aqui não foi. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? O que eu tô querendo dizer é que quem alimenta o próprio aplicativo somos nós motoristas. E que quanto mais motoristas baixarem esse aplicativo e mais motoristas estiverem utilizando e atualizando as informações, mais chances a gente tem de estar conectado um com o outro e de facilitar a nossa vida na estrada. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, mais uma vez, o link do aplicativo. E você que ainda não baixou, corre lá, baixa, vale muito a pena. É, é, hoje a modernidade ela tá tomando conta de tudo. E essa modernidade aí, ela veio pra nós também, no nosso setor. Então, vamos aproveitar isso. É uma forma da gente estar conectado, de um estar ajudando o outro e de estar sendo ajudado também. Tá bom? Só esclarecendo aí e deixando a dica. E você, que não é motorista carreteiro, mas que tem alguém aí que é, indica, fala, explica. Conta aí pra ele o que eu tô te falando. Você vai estar ajudando muito. Nós vamos estar nos ajudando. E vale muito a pena. De verdade. De verdade mesmo, assim. É uma coisa assim que, que veio e que, pra beneficiar mesmo, mesmo. E eu já tenho visto aí muitas, eu abro aplicativo toda vez que eu chego num local, eu abro do NPL, tá atualizando, né? E eu vejo aí que tem bastante atualizações já também. Então, quanto mais tiver, melhor ainda pra todos nós. Tá bom? Não esquece. Truquem de app. Baixa aí. E vamos utilizar. Isso daí foi feito pensando em nós. Não tem custo nenhum. E nos ajuda muito. Tá bom? Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.